Esse é o drama de todo outsider, despertar um olho na terra dos sonâmbulos. Enquanto a limitação do olhar, um olho só, inevitavelmente há esforço, conflito e limitação. Enquanto vemos em parte, não tem saída para um outsider, é preciso um derrame de lucidez. Gosto de uma frase de uma música do Lobão, em que ele fala A loucura é tão clara como o escuro da lucidez. Enquanto nós abrimos um olho, a loucura do antigo modo de viver e do atual modo de viver da grande maioria que está identificada com o sistema social, ela fica muito clara para nós. Mas a lucidez torna escuro o momento, porque não há identificação com nada, não há sentido, não há real sentido em nada. Há um esforço, inclusive para não reagir àquilo que a gente acaba percebendo com essa lucidez. Ao meu ver, enquanto não ocorre uma percepção que vá além de qualquer conteúdo que tenha em nossa mente limitada, nós não conhecemos uma outra realidade. Podemos conjecturar, podemos imaginar através daquilo que nós colhemos de homens e mulheres que conseguiram alcançar o mais elevado estado de consciência. Mas se isso não ocorrer em nós, nós ficamos aí parados, só observando e sem encontrar real sentido de movimentação. Essa me parece a grande dificuldade do processo. Esse momento em que você percebe que não há nada que você pode fazer para abrir esses dois olhos. Não foi feito para abrir o primeiro. Foi a crise que ocorreu sem cálculo de nossa mente. Então também tem que aguardar que talvez esse segundo olho abra. E aí a gente tenha a abertura para uma realidade desconhecida que explique qual é o sentido desta nossa encarnação. Os problemas do homem que abre um olho nesta terra de sonâmbulo tornam-se insondáveis. Todos nós sabemos muito bem o que é isso. Só os que abrem um olho através da crise iniciática é que sabem o quão difícil que é alcançar a total depuração psicológica ou, como nas palavras dos cristãos, alcançar a salvação. Uma ação que é salva de todo o cálculo autocentrado, de todo o condicionamento limitante. Para esta sociedade calculista, as pessoas que despertam, que abrem um olho, eles são ótimos só depois de mortos. Mas enquanto eles estão vivos, não há outra coisa a fazer senão queimá-los, crucificá-los ou prendê-los ou jogá-los a um ostracismo sem fim. Quanto mais você vai abrindo os olhos, mais a solidão, a falta de identificação se torna viva na realidade cotidiana. No primeiro momento que você abre um dos olhos, é natural você demonizar família e sociedade. Você perceber todo o pacote de adulteração que está lá muito maior do que percebida em si mesmo. Conforme vai amadurecendo esse processo de abertura do olhar, você começa a ver que o problema, independente de ele estar lá fora como um fato, o problema está na própria insuficiência psicológica. Conforme a gente vai superando essa fase crítica ácida da abertura do olhar, e a gente vai se apaziguando e aceitando a sociedade e a estrutura familiar do jeito que é, do jeito que se encontra, mais você vai se remetendo a uma solidão. E nessa solidão percebendo que o problema é o constante estado de inquietude, de insuficiência psicológica que sempre esteve presente em todas as situações que nós vivemos. E aí é percebido que esse inimigo está dentro, ele não está fora, e que você por si mesmo não tem como transcender esse sentimento. nesse momento já caiu há muito a ideia de um rogar a alguma entidade que nos salve, uma entidade externa, uma ideia pessoal de Deus, coisa do gênero. Aqui você fica realmente num estado de recolhimento onde se percebe totalmente impotente para alterar a qualidade do sentir. Muito mais do que está sendo percebido, mas é do sentir. É um acordar pela manhã com um sentimento diferente, onde há plena liberdade pelo simples fato de existir. o que não me parece ser algo presente na grande maioria dos adultos adulterados e adulterantes em processo ou não de depuração psíquica. A insatisfação, o tédio, a mesmice, a inquietude que faz sair correndo atrás de qualquer tipo de ação para que não entre num processo de solidão onde possa ser percebida essa insuficiência é algo que está tanto no adulto adulterado em franco processo de desenvolvimento de adulteração como do adulto adulterado que já está percebendo e detendo o processo de transferir a sua adulteração psicológica para terceiros. Esse desejo de abrir os dois olhos e não ficar apenas com esse olho da semiconsciência, esse desejo é o que o tal do Jesus queria dizer aí com os homens de boa vontade. A boa vontade não é a ação externa, mas sim a vontade de ter esses olhos que veem na totalidade e não mais ficar nesse estado de comportamento de semiconsciência que vê as coisas de forma fragmentada. Que lógico, é muito melhor do que aquele estado inconsciente que nós mantivemos durante décadas. Mas nessa semiconsciência, essa semiconsciência já nos dá a consciência de que estamos funcionando em semiconsciência. Então, é natural esse desejo de ter a completa abertura do olhar. porque se não tiver isso, a vida permanece em constante estado de limitação. Nesse estado de semiconsciência, fica muito fácil de compreender as palavras dos grandes iniciados aí. E fica notório o que um desses homens dizia, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Porque quando nós abrimos esse olhar, nesse estado de semiconsciência, nós percebemos que nós não vivemos de forma de abundância, de alegria, de felicidade e de intimidade. Nós percebemos a superficialidade de tudo, a limitação de tudo. Então, eu percebo que se não tiver a abertura desses dois olhos, nós não sabemos o que é uma vida em abundância de bem-estar e plenitude em todas as nossas atividades e relacionamentos. e aí Obrigado.